Depois de quatro competitivas jornadas, o Campeonato Nacional de Trial e restantes classes em competição têm em paredes. A última e derradeira prova, e tal como nas duas edições anteriores, é no Parque da Cidade que tudo vai ficar decidido. Para a última ronda de 2013, são várias as alterações no figurino de competição, logo a começar pelo prólogo. São duas horas para o prólogo, vai ser efetuado à noite pela primeira vez. Vai ser criadas todas as condições de luz para as equipas e espectadores estarem a ver um verdadeiro espetáculo. O espetáculo continua no domingo, dia 20 de outubro, com as classes de promoção a cumprir em duas horas de resistência às 10h30 da manhã. O campeonato parte para três horas de resistência às 14h30 e uma hora mais tarde parte a Taça Rockcrawler. A organização, a cargo do clube TT Paredes Rota dos Móveis, em parceria com a Câmara Municipal, vai preparar uma pista muito técnica. Não com obstáculos naturais, mas muitos obstáculos artificiais. Isto vai fazer com que as equipas vão ter muito trabalho, vão ter muito desgaste físico, os navegadores e os carros, muito desgaste mecânico. E se o figurino de competição promete-se deixar ao rubro, o muito público que, em todas as provas, se desloca para ver equipas e máquinas, a tabela classificativa das classes em competição, assegura que esta vai ser uma jornada de tudo ou nada. Comecemos pelo CNT. Depois de uma vitória sofrida em Vinhoso, os atuais campeões nacionais, a Hortico Lastime, lideram a tabela classificativa com mais 14 pontos que o adversário direto, o restaurante Pizaria Refúgio, e mais 26 que a Disco Campos. Esta diferença pontual tranquiliza a equipa de Torres Vedras, mas que garante ainda assim o espetáculo, até à bandeirada final. É uma prova muito hostil da nossa condição, uma pista muito técnica com lama, com uns obstáculos bonitos. Provavelmente se calhar a pista do gabinete mais ao nosso jeito. Está prometido, vamos lutar até ao final das três horas para levar o primeiro lugar para Torres Vedras. E vamos chamar o público a paredes. Não penso o público por entrarmos em paredes com uma vantagem muito grande do segundo, que a gente não vai dar espetáculo. Vou querer ganhar paredes e vou querer dar espetáculo. Nas classes de promoção, também tudo está por decidir. Classe Samurai, 35 e 37, garantem adrenalina e competitividade e, portanto, fica certa muita emoção. As expectativas são as mesmas que viemos aqui, era ganhar. Temos agora um pouco de vantagem sobre os outros, mas vamos para lá para ganhar. Para Paredes o objetivo é somar mais um primeiro lugar e então vencer esta classe de 37. Claro, tem que ser. Temos que não deixar fugir muito os nossos mais diretos adversários, porque se os deixar fugir, aí já tentamos tudo a perder e não podemos fazer isso. Temos que atacar. Na taça Rockcroller, o espetáculo também está assegurado. Apesar da time car já me trocou, já ter renovado o título de campeã. No final destaca ainda para a estreia de uma nova classe, a Super Proto, com partida às 15h30. A última prova do calendário competitivo, relembro, está marcada para 19 e 20 de outubro, no Parque da Cidade de Paredes. Aperte a Cidade de Paredes Aperte Aperte a Cidade de Paredes Aperte a Cidade de Paredes